Olá meus amigos e minhas amigas, vamos recapitular aqui algumas coisas, algumas dúvidas que houve nessa laje. Olha só, me acompanha, assiste o vídeo até o final e no final você dá a sua nota, deixa o seu like e vê se gostou do vídeo. Espero que goste, vamos lá que eu vou passar para vocês aqui um geral, ok? O que é que eu fiz gente? Para mim, não pôr o negativo, se fosse um pedalzinho de 60, 80, tudo bem, mas aqui é só 40, 35 a 40, olha só. Aqui gente, essa laje, ela tem 3 metros e meio esses cômodos, 3 metros e meio. Então gente, o que é que eu fiz? Eu trabalho assim ó, em vez de eu pôr negativo, eu deixo uma nevura no meio, tá vendo essa nevura aqui ó? Deixei de fora fora no cômodo, com a barra inteira, essa nevura vai servir para quê? Para a laje não trincar gente. O negativo, ele vai correr do mesmo sentido das vigotas. Então já tem os ferros das vigotas, então não é necessário, nessa laje aqui eu pôr, na sua laje você pode pôr negativo, sem problema. É muito bom, enquanto mais ferro, melhor. Aqui eu não coloquei, porque a gente já gastou muito com ferro. Aqui é a última laje, certo? A última laje. Aqui vai ser só coberto, não tem lado, nem precisaria de tanta coisa. Essa laje aqui, por baixo, não vai ter reboco, vai ser forro PVC, segundo o patrão. Aqui gente, o que é que acontece? Todos os canduíches legalzinhos aqui, geral, os canduíches já tem vídeo, de tudo isso aqui tem vídeo, certo? Se você quiser um vídeo mais detalhado, vá até lá. Olha só aqui ó, então legalzinho aqui ó, deixei bonitinho, bonitinho aqui, olha aí ó, tudo bonitinho, tá bom? Ó, os negativos aqui ó, junto com as lâmpadas. Gente, show de bola gente, olha aí ó, tudo bonitinho, maravilha aqui ó. Então, só, só o filé gente, tá bom? Olha só aqui ó, mostrando pra você como é que ficou aqui, maravilha. Você vê gente, que essa nevura aqui ó, ela vem até aqui o cômodo aqui ó. Essa aqui gente, vai ser uma viga aqui ó, que ela vai ser cheia junto com a laje ó. Aqui eu transei aqui ó, tudo aqui ó, transei todos os ferros aqui ó, transei os ferros aqui ó, bonitinho aqui ó. Olha só, tá aqui sombra, ó, todos os ferros trançados, legal, tudo bonitinho. O legal gente, que vocês enchem tudo de uma vez assim, só que gastam muito dinheiro. Tem muita tábua. Então gente, é isso aqui, todos os canoiches bonitinhos ó, legalzinhos, as tábua todas em redor. Aqui tem vídeo também desses berau aí, como é que faz. Show de bola gente, coisa muito boa. Tenho aqui tentado passar o máximo de informações pra vocês. Olha, tudo amarradinho aqui ó. Espero aqui ó, olha só aqui ó, aqui eu venho aqui ó. Amarro aqui ó, bonitinho aqui na tela aqui ó. Amarro lá, primeiramente ó ali ó. Vocês estão vendo aqui que tem um prego ó. Lá no fundo tem um prego ali ó. Que é pra essa tábua não descer. E depois eu amarro aqui ó, pra quando vier o concreto ficar show de bola. Ok minha gente? Então é assim que eu trabalho. Ok? Então aqui ó, essas telas gente, são muito boas. Olha só, essa nevrua no meio da laje gente, é muito bom. Pra que não trinque, certo? Olha só, bonitinho aqui ó, mostrando pra você aqui ó. Tudo legalzinho ó. Aqui ó, que nem eu falei esse beiral aqui ó. Esse beiral aqui ó, vai ser só 40, então não tem porquê. Aqui eu corri os canuítes tudo aqui dentro ó. Cada canuíte pra um cômodo gente, aqui ó. Cada cômodo ó, é um canuíte direto. Aqui também vai, pra cada cômodo vai um canuíte aqui ó. Vocês veem aqui pro banheiro aqui ó. Cada cômodo um canuíte. Olha só, ele sai tudo aqui desse padrão aqui ó. O padrão por dentro da viga ó. Aqui, cada um canuíte pra um cômodo. Aqui, você vê que esse amarelinho ó, ele sai aqui direto pro banheiro. Aqui é o do chuveiro ó. Vou gastar aqui um metro e meio de fios ó. Aqui ó gente ó, esse cano ó, ó só. Isso aqui vai ficar aqui ó, ó só. Então, aqui pra esse padrão, vem um canuíte por dentro da viga, desse grossão aqui ó. Pra passar os fios de 16, os fios que vem do posto. Que ele vai sair aqui ó. Esse canuíte aqui vai sair ó, ele entra aqui ó, e vai sair lá. Então gente, esse aqui é um geral dessa laje. Mostra lá por baixo como é que ficou. Olha só aqui gente, que maravilha ó. Essa viga aqui, ela tem 40, uma tábua de 30, certo? Uma tábua de 30 e... Só que tem os 10 da laje, certo? 10 a 12 da laje, ok? Então, vai ficar com 50. Essa viga aqui, ela tem um vídeo dela. Entendeu? Essa viga aqui é pra tirar a carga da casa de baixo. E essa coluna aqui gente, ela vai segurar a parede. Essa coluna aqui vai ficar engatada na viga, certo? Vai ficar engatada na viga. A viga que vai segurar ela. Essa viga aqui gente, ela segura até um helicóptero em cima dessa laje. Então não tem por que, tá fraco aí ó. Ela vai até embaixo e ela vai segurar o peso dessa parede. Vai servir como uma âncora. Então é isso aqui gente, tem algumas brechas ali que o vento tirou, mas eu vou regular daqui a pouco. Ok? Então vamos lá. Ok, ok, ok. É isso aí ó. Já deixando aqui os interruptores. Legal, legal ali ó. Tudo bonitinho. Já deixando ali os canos ó. O cano pra poder, certo? Pra vir a encanação da água que vai descer aqui pra baixo. Vai ser embutido aí, vai subir, certo? Aqui tá um pouco escuro, mas o do banheiro ó. Ó o cano do chuveiro sai ali ó. O cano do chuveiro. Aqui tem os canos da válvula, aqui ó, o interruptor. Aqui ó, aqui ó. Aqui outro cano aqui ó. Ó o cano da válvula onde eu deixei aqui ó. Só maravilha gente. Então isso aqui é uma retrospetiva gente. Da casa, certo? Muito legal. Aqui ó. É o lugar onde vai o interruptor da sala aqui. Onde vai entrando aqui na porta, que legal ó. Na porta aqui onde vai entrando. Esse aqui é outro interruptor que vai aqui. Pra um possível paralelo, não sei. Esse aqui gente, a emenda da laje é aqui. Aqui eu coloquei aqui legalzinho. Aqui, voltando aqui pra cima. Onde eu emendei a laje aqui ó. Onde eu cortei a laje aqui diagonal. Toda diagonal, achei os ferros. Aqui eu coloquei uns estribos, olha. Uns estribos por dentro. Lacei aqui por dentro da... Aqui da viga. Ok? Pra embutir. Pra ficar legalzinho. Todinha assim ó. Maravilha gente. Muito bom. Esse aqui é mais... Esse canduíte lá. Ele vai pra casa de baixo. Então ele passou por dentro do beral aí ó. E vai... Sai lá na casa lá. Então gente. É isso aqui ó. Aqui a lâmpada aqui ó. Bonitinha aqui ó. A nevura aqui ó. Tudo legalzinho aqui ó. Tudo distribuído ó. Um canduíte direto do... Sai daqui ó. E vai direto pro padrão lá. Pra luz. E tudo interligado. Ok gente? Pois então meus amigos e minhas amigas. Vamos que vamos. Deus abençoe. Compartilha esse vídeo com mais amigos. Nas redes sociais. No Facebook. Gente. Ajuda o canal Zé Maria a crescer. O canal chegou a... Quase a 250 mil. 240 alguma coisa já. Entendeu? Espero que vocês entendam gente. Vai vir parcerias por aí. Pra quê? Pra ajudar o canal. Pra o canal crescer mais. Tá bom? Um forte abraço. Não esqueça o seu like. Fui. Tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Fui.